E você tá com dor nas costas? Nossa, tão novo, né? É o jeito que ele dorme, doutor. Eu já falei pra ele. Tem nada a ver, mãe. Isso aqui é outra coisa. Outra coisa? Eu tirei foto sua dormindo. Ó aqui, doutor. Viu? Eu acho que é virose violi. Clique.